O prefeito já sabe o que tem que fazer no município, a gente só tem que apoiar ele. Ah, então o vereador que não faz nada? Na verdade, é o seguinte, a gente pode fazer sim, a gente faz, mas a maior parte é apoiar ele fazer o que precisa na cidade. E o que o vereador faz aqui? Na verdade é o seguinte, o vereador faz assim, ajudar a aprovar os projetos que o prefeito precisa para fazer dentro da cidade. Então tá, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mercado Municipal de Ribeirão Preto Aqui você encontra variedades tais como açougue, peixaria, artesanatos e presentes, floricultura, artigos religiosos, cafeteria, chapelaria, tabacaria, laticínios, doces, mercearia, lojas completas e com uma variedade enorme com tudo que tem de novidades. Mercado Municipal de Ribeirão Preto Ah, a gente trabalha em prol do município, toda a população participa dessa festa grande junto com o prefeito de Mar. Fala um dos seus projetos que já fez pelo município aí. Um dos meus projetos marcantes foi fazer uma... Todos os funcionários que trabalham na escola fazendo curso de primeiros socorros. Por quê? Quando a criança tem alguma coisa, quem que socorre primeiro? Nosso funcionário, não é? Todos os funcionários que tem os primeiros socorros já ajudam, eu dou ajuda pra eles. Então você deu o curso pra pessoa que trabalha lá? Isso, a gente trabalha pra isso. Sempre o melhor do município. Tá vendo aí, ó? Essa idade é pequena, mas funciona. E aí, ó, você pode ser escolhida. Sim. E vai ficar aí no show? Sim. Vai se divertir um pouco. Sim. Sim. Essa é a do Sim. Qual que é o teu nome? Bob. Você é amigo dela? Eu sou pai. Pai dela? Olha aí, rapaz. Você tá enrolado, hein? Uma mulher bonita dessa em casa. Tá difícil. E agora, hein? Fernanda. Vai, canga aí. E o nome? Oi? E o nome? Fábio. Fábio, o que você acha agora? Tá aqui em diante e agora tem que tomar lives, cuidado, ou orientar? É, tem que tomar cuidado, orientar. Ela segue uma coisa boa na vida dela. Pra ser uma pessoa boa. Fábio, que eu vou ser um modelo no dia. Dá um abraço na filha até aqui. É isso aí, ó. E o pai apoiando a filha pra princesa, né? Virou rainha. É, então, isso aí. Uma rainha linda. Parabéns. Rainha, você foi rainha em qual etapa de idade? De 16. 16 anos. Qual que é a emoção que tá representando Santa Cruz da Esperança? E ter essa responsabilidade pra você tá aí mostrando o rodeio. Muito boa. Graças a Deus a gente pode tá passando uma imagem boa. É uma cidade ótima. Tem um rodeio maravilhoso e a gente não tem o que reclamar. E teu nome? Flávia Torres. Vamos falar com a outra rainha aqui, ó. Mais uma rainha aqui. Rainha na fase de que idade? Na segunda categoria de 12 a 15 anos. Você sabe as responsabilidades de uma rainha no rodeio? Representar a cidade, né? Representar a população santacruzense. E representar vários amigos, as pessoas que nos ajudaram. Representar a nossa cidade, a cidade de natureza. Tá preparada? Tô. Tá muito emocionada hoje? Eu tô. E tô com a rainha menina aqui. Que veio com essa responsabilidade agora de representar a cidade. Vê aí. Você esperava ganhar? Ah, eu não sei. E tá contente? Tô. Você gostou? Gostei. Vai participar da próxima? Vou. Já viu que você tem futuro como rainha, né? Aham. O teu nome? Gabriel Toiza Silva. E é isso aí. As rainhas aqui, a gente vai fazer o intervalo e volta já. Academia Estilo Livre. As atividades da academia já começam com seis meses de idade. Iniciação de bebês, nível um, nível dois. Adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou a pequena, trabalhando a temperatura de 32 graus. Tanto pra aprender a nadar, quanto até pra treinamento de competição. Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747-3011-9627. Agora em Sertãozinho você tem Certe Água Comércio de Purificadores de Água. Especializada em venda, manutenção, assistência técnica de bebedores e purificadores de água natural e gelada, venda de peças e refis de todos os purificadores produzidos no Brasil. Agora também tem os melhores aparelhos de ar-condicionado do mercado. E ainda, você poderá pagar em seis vezes. Visite-nos e faça seu orçamento. Rua Candinha del Grande, 1169, em frente ao INSS. Bom, daqui a pouco começa a banda a tocar aí. A gente vai mostrar pra vocês a banda no palco aí, tocando e emocionando o pessoal. E vamos falar com mais alguém, vamos entrevistar esse pessoal aqui, ó. Falar com esse casal aqui que tá aqui no Santa Cruz da Esperança, é daqui mesmo? Não, nós somos de Cajuru. Cajuru. Você veio aí pra ser o quê? Responsável por jurado? Eu fui, eu fui jurado. Você escolheu quem? Na verdade, eu acho que eu acertei 90% aí. 90%? É. Você também de Cajuru? Independentemente disso, todas estão de parabéns. Com Belo de Cíli, um evento muito legal. A organização tá de parabéns. E Santa Cruz só tem a ganhar com isso. Parabéns. Teu nome? É Luiz. Você faz o que lá, Luiz, em Cajuru? Eu sou procurador do município. Procurador da república aí, ó, velho. Da república não, do município. Do município. Mas pra você ver, é um cargo aí de confiança. E a gente tá vendo aí que o pessoal que trabalha legislando aí tem mais responsabilidade do que eu sou. Sem dúvida nenhuma. A responsabilidade é grande. Acho que o país precisa de organização, honestidade, respeito com o dinheiro público. E a gente procura trabalhar pensando nisso. E tá provando que tem como ir atrás de quem é corrupto. Sem dúvida nenhuma tem como ir atrás de quem é corrupto. E assim também tem como aqueles prefeitos que mostram que honestidade tá aí o exemplo do Dimar. Um cara que trabalha, batalha e que faz um trabalho belíssimo aqui em Santa Cruz da Esperança. É bom prisar isso que os outros tá... Quem é meu telespectador ou a maioria que assiste televisão, tá generalizando e não é por aí. Existe corrupção? Existe. Mas não é 100%. Lógico que tem uma banda podre que existe em todo tipo de profissão. Mas aí tem a parte da lei que vai procurar esse pessoal e fazer o que tá fazendo que não fazia antes. Agora tá tomando a régua e fazendo. Exatamente. Que se passe uma limpa no país. Que se passe esse país a limpo. E que os políticos bons, aqueles políticos realmente dedicados, que eles venham, que prevaleçam. E que o trabalho sempre voltado à população. É o que a gente espera, é o que a gente trabalha. Trabalho errado, mas a gente chega lá. Vou pegar esse chapéu daqui. Tá com aqui ó. A festa do rodeio de boiadeiro de Barretos. Você foi em Barretos? Foi, hein. E você veio fazer o que aqui, Will? A minha mãe mora aqui. Você é de Santa Cruz? Não, minha mãe. Eu sou de Barretos. É de Barretos. Você faz o que em Barretos? Trabalho com montaria. Trabalho direto, mano. Isso. Vai tá aí na festa? Vou. Se Deus quiser ela vai dar um treino aí, vamos... Vamos lá. Vamos falar com o apresentador aqui ó. Teve lá em cima. Tava lá em cima lá no palco apresentando. Gastou a goela. Mais uma vez, uma festa maravilhosa. Fico muito feliz em participar deste grande evento de Santa Cruz da Esperança. Dá orgulho. A participação da população, o envolvimento, a educação, a organização. Realmente não é à toa que essa cidade hoje é nacionalmente conhecida pelo trabalho que tem à frente aí nosso Imar de Brito, toda a sua equipe. Pelo comprometimento em transformar sonhos em feliz realidade. Esse evento foi mais uma amostra do que é o potencial desta grande cidade e que teremos aí. Mais um rodeio para ficar na história. Você é de onde o nome? Minha cidade Amparo. Faz o que Amparo? Do nome? Amparo eu sou professor, tá? E organiza o evento, a gente tem um envolvimento grande aqui em Santa Cruz com o fórum de educação e outros eventos voltados ao desenvolvimento e ao progresso dessa linda cidade, a cidade natureza. E o nome do professor? Alexandre. Tá vendo aí? Uma profissão que ensina os outros, que hoje não é muito valorizada no nosso país, que devia valorizar mais. Então eu torcei que muda as ideias dos legisladores nossos e comecem a valorizar mais o educador. Mas aqui em Santa Cruz estamos trazendo os maiores nomes da educação brasileira. Nós temos visitas de toda a região, até de Ribeirão Preto, prestigiando grandes nomes que vêm disseminar conhecimento garantido, conhecimento e aprendizagem de qualidade para as crianças e jovens. O futuro daqui está garantido. Existe sim esperança para esse país. E Santa Cruz é esperança. O poder de Santa Cruz é esperança. 16 e 19 de junho. Vem pra cá. Boa dia com o portão aberto. Você pode se divertir. E não paga nada. Boa dia não vai ser, mas é uma mãozinha barata. E é muita diversão. E a gente vai ficar por aqui encerrando mais uma matéria do programa Renda Universal. Até mais. Fui. Você precisa fazer um implante dentário? Minha praça clínica sempre sorrindo, porque nessa eu confio. Aqui você conta com profissionais especializados, aparelhagem de última geração e toda a garantia e confiança de um grupo com mais de 19 anos de atuação. Milhares de pacientes já realizaram o sonho de ter um sorriso perfeito. Realize o seu também. Em Ribeirão Preto, Sertão Vim e Franca. Clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos. E disso, a gente entende. Agora em Sertãozinho você tem Certe Água Comércio de Purificadores de Água. Especializada em venda, manutenção, assistência técnica de bebedores e purificadores de água natural e gelada, venda de peças e refis de todos os purificadores produzidos no Brasil. Agora também tem os melhores aparelhos de ar-condicionado do mercado. E ainda, você poderá pagar em seis vezes. Visite-nos e faça seu orçamento. Eu cheguei aqui, encontrei uma mulher aqui, ó. Tá até armada, tem até bala na agulha, rapaz. Olha isso aqui, ó. Bala dum-dum. Bate e explora. É bala de verdade isso aí. Essa aí é bruta. Essa aí é uma da armada. Como é que você tem essa menina linda aí? Poliana. Como é que é? Poliana. Poliana, hein? Vem traiada aí, carguel. E aí, você gosta da área sertaneja? Sim. Você vem na queima do alho aí e comeu a comida do festuço? Aham. Você vem puxar o saque, hein? Vem montada, vem montada nas mulas aí. As mulas tá ali pro pessoal dar uma volta ali, pra prestigiar. Sabe andar de mula? Sabe, muladeira. Muladeira? O que que é mais difícil na mula quando você tá...